Bem-vindos à oitava aula deste pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. E você que estava ansioso, morrendo de ansiedade para que eu falasse sobre a Batalha da França, pois bem, chegou o vídeo sobre a Batalha da França, onde de fato as potências que protagonizam a Segunda Guerra Mundial vão efetivamente se enfrentar pela primeira vez na guerra. Esse período, essa invasão da França, aqui a gente já começa a ter um pequeno problema cronológico. Vale lembrar que nas aulas anteriores eu falei primeiramente da invasão da Polônia, depois falei um pouco sobre a Batalha da Finlândia, que deu aquela impressão para a Alemanha nazista que a União Soviética tinha um exército fraco, que não conseguiria jamais vencer a Alemanha, porque chega a perder inicialmente para a Finlândia, depois acaba conquistando, mas não foi uma vitória muito fácil, como a gente viu anteriormente. Depois falamos também da invasão da Noruega e da Dinamarca pela Alemanha nazista, e falamos também no vídeo anterior sobre a invasão da Holanda e da Bélgica. Eu gostaria de fazer um adendo ao vídeo anterior, porque eu esqueci de falar um pequeno detalhe sobre a invasão da Bélgica. Eu cheguei a dizer que havia uma diferença, que na visão do Hitler, na Bélgica, aquelas pessoas que falavam Flamengo, eram vistas com até bons olhos pelo Hitler, e aquelas que falavam francês, não. E existe uma certa reciprocidade de sentimentos dentro da Bélgica para com a Alemanha, porque quando a Alemanha invade a Bélgica, algumas divisões flamengas não chegam a disparar nenhum tiro, elas não fazem nada, elas simplesmente aceitam. Porque elas acreditavam também que por causa dessa visão do Hitler, de que eles eram melhores do que os que falavam francês, eles falam, bom, a Alemanha vai invadir aqui, mas a gente vai ter algum privilégio. E de fato tiveram alguns privilégios. Uma coisa que colaborou para esse momento aí de, então, a Alemanha tratar melhor as divisões que falavam Flamengo do que as divisões que falavam francês, é justamente a divisão dessas brigadas, desses corpos de exército, por línguas. A Bélgica dividiu várias divisões por idiomas. Tinha as divisões francesas e as divisões flamengas. Então não era muito difícil identificar. Talvez se tivessem misturado, não teria sido como aconteceu. Bom, falando hoje, então, sobre a invasão da França. Invasão esta que se perde um pouco, se a gente considerar a cronologia das aulas anteriores. Vale lembrar que a Holanda é tomada em cinco dias, né? 10 de maio ocorre a invasão. No dia 15, depois daquele bombardeio a Rotterdam, que eu falei na aula passada, a Holanda assina a rendição e a Bélgica vai ser invadida também no dia 10 de maio. Só que vai assinar a rendição, vai ter uma assinatura só no dia 28. A Bélgica resiste mais. E a invasão da França, também, a historiografia coloca que a invasão da França inicia-se no dia 10 de maio. Por quê? Como eu também já disse, essa invasão da Bélgica e da Holanda são uma espécie de trampolim para a França. A Alemanha, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas por uma questão de tática estratégica, fica mais fácil invadir a França por território belga do que pela própria fronteira, do que pela famosa região da Alsace-Lorena, região rica em minério de ferro, carvão, região, inclusive, de disputas territoriais que remontam ao século XVII. Essa região da Alsace-Lorena. Por isso que a invasão da França, então, ela tem início no 10 de maio, passando pela Bélgica. É isso que vale ser considerado. Não deixando de falar, como de costume, eu sempre falo um pouco sobre o país que vai protagonizar o momento. E a França, hoje, então, eu vou falar um pouco sobre o período entre guerras na França. A ideia dos franceses sobre a guerra nesse período aí de 19 a 39. A França termina a Primeira Guerra Mundial como vencedora, porém, com quase um milhão e meio de mortos e 800 mil mutilados, mais ou menos. Então, a ideia de guerra na França, evidentemente, é rechaçada nos anos 20 e nos 30 também. Não há uma vontade de guerra. Porque, apesar da França ter vencido a Primeira Guerra Mundial, foi um país que sofreu muito. Foram muitas perdas, um custo muito grande. Não só um custo de vida, como financeiro, evidentemente. Então, a França, ela tem uma ideia de rechaçar essa guerra. De qualquer... rechaçar essa guerra? Não, rechaçar qualquer guerra. É um país que, no início dos anos 20, enxerga que a maior das guerras acabou e que o Tratado de Versalhes será respeitado pela Alemanha e que eles vão poder viver, finalmente, sem guerra e que as coisas se organizaram, etc, etc. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, mas eu estou falando o que pensavam, o que a maioria pensava na época. Os anos 20, na França, especificamente em Paris, é assunto de diversos livros e temas porque muitos intelectuais, muitos artistas viveram nos anos 20 em Paris. Tem um filme, inclusive, chamado Meia-Noite em Paris. É uma comédia romântica, mas mostra um pouco do que acontecia, de como era esses anos 20 em Paris. Uma cidade intelectualizada, uma cidade da música, uma cidade da inovação, uma cidade moderna para a época, muito divertida, festas, etc, etc. Tem um livro, então, além do filme Meia-Noite em Paris, que eu recomendo que assistam, tem um livro também chamado Os Anos Loucos. Eu tenho aqui o livro, eu vou mostrar a capa só para ter uma ideia, do William Weiser. Está aqui, olha. Então, esse livro aqui, ele também vai falar especificamente só sobre esse período. Muitos russos saíram, a Revolução Russa de 1917 fez com que muita gente fugisse. E Paris tem uma tradição de abrigar exilados, políticos, eles fazem esse asilo. Paris, tradicionalmente, recebe pessoas. E não só russos, como muitos americanos também vão para Paris em virtude da lei seca. Proibiu a cachaça lá, ao invés de tentar buscar a cachaça lá nos Estados Unidos. Eles falaram, vamos se mudar daqui, porque sem bebida a coisa não vai. Então, tem diversos personagens americanos, russos, franceses, evidentemente, que protagonizam esses anos 20, anos loucos em Paris. Os anos 20 na Alemanha, eu já contei aqui, não foi a mesma coisa. Os anos 20 na Alemanha foram assolados por uma hiperinflação inicialmente. Teve essa nova república de Weimar, aquela república recém-instaurada, ainda dotada de uma certa instabilidade. Os anos 20 foram diferentes para a Alemanha e para a França. E é preciso se considerar isso dentro desse quadro aí da França na Segunda Guerra Mundial. Existia também uma crença, em virtude desse, quase como uma consequência desse rechaço à guerra, a França não tinha uma preocupação muito grande em se armar. Formaram-se, superficialmente falando, duas escolas inicialmente na Segunda Guerra Mundial. Da escola nova e da escola velha. Isso significa dizer o seguinte, que a escola velha era uma escola mais tradicionalista, era uma escola que tinha, nas suas diretrizes, mais características da Primeira Guerra Mundial, de batalhas mais estáticas. Não acreditavam, por exemplo, na utilização dos tanques de guerra como uma divisão separada do exército, mas sim como um mero apoio à infantaria. E aí, por outro lado, você tinha a escola nova. Escola nova esta que dizia que a guerra não era mais estática, a guerra era de movimento, o surgimento dos tanques, a velocidade desses tanques deveria ser utilizada sozinha, numa nova divisão, e que a França, então, deveria se armar. Porque existia uma possibilidade, existia um medo de uma próxima guerra. A escola velha, no poder, nos anos 20 e 30, optou por se defender, principalmente, defender a região fronteiriça da França, ao invés de investir muito em armamento. Acreditava-se, na época, que uma muralha construída entre a França e a Alemanha evitaria qualquer posterior ataque alemão. E foi construída uma espécie de muralha chamada linha Maginot. Maginot, ela leva esse nome, porque um dos seus idealizadores chamava-se André Maginot. Apesar do André Maginot não ter visto a linha Maginot concluída, ele participou da sua construção, e essa linha Maginot era realmente muito forte. Para vocês terem uma ideia, ela cobria a região fronteiriça francesa, desde a Suíça até Luxemburgo, chegando um pouco na Bélgica. Tinha uma cidadezinha chamada Sedan, um pouco ao norte, de Luxemburgo, dentro da França ainda, seria a noroeste de Luxemburgo, e a linha Maginot acabava um pouquinho antes de chegar em Sedan. Essa questão de mapas, eu achei aqui um mapa, quatro ou cinco mapas, eu não me lembro agora, mas são mapas do avanço alemão dentro da França, então tem lá os quadradinhos mostrando a divisão, o nome do chefe dessa divisão, tudo mais. Eu quero ver se eu coloco, se eu disponibilizo. Já me disseram que tem como colocar a imagem na internet, então se eu conseguir eu vou colocar um link aqui embaixo do vídeo, mas se vocês não estiverem vendo esse link embaixo do vídeo, pode mandar uma mensagem que eu providencio o envio dos mapas, mas eu vou tentar de qualquer forma colocar, esses mapas são bem legais, porque eu vou falar diversos nomes de cidades, e se você tem um mapa na mão, e tem mais noção de onde estão essas cidades, para entender melhor o avanço alemão dentro da França, fica melhor, fica mais produtiva a aula. Crenças francesas na década de 20 que fazem, que talvez, eu não vou dizer que determinam a perda da França na batalha, mas que sem dúvida nenhuma tiveram uma influência no mínimo relevante para a conquista alemã. A primeira delas é de que a crença, então são três, a primeira delas é que a linha Maginot era intransponível, e que, de jeito nenhum, a Alemanha conseguiria passar a linha Maginot, que eles tinham investido muito dinheiro, esse dinheiro eu encontrei atualizado, seria mais ou menos 250 milhões de euros, hoje, no valor de hoje, para uma linha defensiva. eram fortes e fortes e fortes, casamatas, diversos trechos com os famosos dentes de dragão, esses dentes de dragão eram para evitar a passagem de tanques de guerra, então você colocava uma espécie de uma pirâmide, de mais ou menos 2, 3 metros de altura, uma pirâmide de concreto no chão, e intercalava várias, por alguns metros, então o tanque de guerra chegava ali, não conseguia derrubar esses dentes de dragão, se vocês colocarem na internet dentes de dragão, linha Maginot, com certeza vai aparecer alguma coisa. A segunda crença que vale ressaltar em relação à França, nessa época, é de que a região das Ardenas, no sul da Bélgica, seria impossível de passar com os tanques de guerra, algo que a Alemanha rapidamente quebra, ela quebra essa crença aí rapidamente, porque o Guderian, que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, conhecia muito bem a região das Ardenas, e ele era líder das divisões de tanque, era um dos líderes de maior destaque nas divisões de tanque, e ele percebe que a região das Ardenas é transponível, ou seja, é possível passar pela região das Ardenas para atingir a França, e a problemática é que essa crença de que as Ardenas eram uma região impossível de se passar, faz com que o término da linha Maginot regule mais ou menos com o início da região das Ardenas na Bélgica. Então, quando a França pensa, pô, a Alemanha nunca vai passar para cá porque a gente fez uma linha de defesa gigante, o que ela esquece é que a Alemanha pensa o seguinte, a gente não precisa encarar a linha Maginot para entrar no território francês, então, esses 250 milhões de euros em valores atualizados não adiantaram. Foi um dinheiro que não, talvez, a gente pode dizer que se teve alguma importância foi porque acabou levando o exército nazista para a região das Ardenas, mas a gente vai ver mais para frente que eu vou falar que não foi nenhuma dificuldade absurda passar pela região das Ardenas no sul da Bélgica. E a terceira crença da França nessa década de 20 e 30 é de que a Alemanha, em virtude de não poder, na visão da França, a Alemanha não poderia passar pelas Ardenas, a linha Maginot é intransponível, o único lugar que sobraria para a Alemanha entrar era o norte da Bélgica. E aí entra uma questão muito complicada porque como a velha escola francesa que está no poder do exército, aqui eu vou citar dois nomes, o primeiro deles é Joseph Joffre com dois F's e o segundo é o Philippe Petain P-E-T-A-I-N Esses dois eram exemplos dessa velha escola que acreditavam que uma eventual nova guerra seria estática, que a linha de defesa funcionaria, coisa e tal. Mas a gente vai ver que não deu muito certo. E essa velha escola acredita que a Alemanha também está na velha escola e que caso a Alemanha resolva invadir a França ela vai imitar o plano que ela fez na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, falando em nome de plano, o plano da Alemanha na Primeira Guerra chamava-se Plano Schlieffen. Eu acho que é S-C-H-L-I-E-F-F-E-N Schlieffen. Esse plano Schlieffen então ele previa a invasão da França pelo norte da Bélgica. Porque de fato no período da Primeira Guerra Mundial a região das Ardenas era intransponível pela tecnologia da época. Na segunda já não era. A França acreditava que era, mas a Alemanha não. Tem que entender essa diferença de pensamento. Então a França acreditava que se fosse invadir tudo bem, a gente já sabe por onde é, pelo único lugar que sobrou, pelo norte da Bélgica. E aí existe uma relação de complementaridade em relação aos planos de invasão da França na Segunda Guerra Mundial. Vou explicar melhor isso. Imagina uma peça de quebra-cabeça se encaixando com a outra. Você tem aqui em cima uma região da peça que ela faz uma bolinha assim e aí a outra vai ter um buraquinho e a bolinha vai ser embaixo. imagina que um exército avança mais por aqui e o outro avança mais por aqui. Pois bem, esse é o exército alemão avançando mais pela floresta das Ardenas no sul da Bélgica para entrar na França. E esse aqui é o plano da França, é o plano de defesa francês que falava olha, vamos mandar nossas tropas para o norte da Bélgica. Por isso que alguns vão falar em relação de complementaridade. É curioso isso porque a França ela ficou tão atrasada no pensamento bélico que acreditava que de fato a única opção da Alemanha seria pelo norte da Bélgica. Então eles vão fazer as tropas francesas vão para essa região. Enquanto as tropas alemãs, apesar de enviar de fato algumas tropas, algumas brigadas, algumas divisões para o norte da Bélgica, o grosso do exército alemão, inclusive exército com Erwin Rommel, com Heinz Guderian, gente que tem destaque na Segunda Guerra Mundial. O grosso desse exército vai pelo sul, vai pelas Ardenas, onde a França posteriormente não oferece quase nenhuma resistência. Eu falei na aula passada que a Bélgica vai funcionar como trampolim para a França e também disse que o objetivo do plano alemão era chegar em sedã. e se você olhar no mapa você vai perceber que Sedan é uma das primeiras cidades onde não tem mais linha Maginot. É uma cidade que na época tinha pouquíssima defesa, justamente pela crença francesa de que a região das Ardenas era intransponível. Então, em virtude disso, eles quando chegam em Sedan também oferecem, a França oferece pouquíssima resistência porque eles estão todos lutando no norte da Bélgica. necessária então essa introdução e vale dizer também que a invasão da França ela encerra um período que ficou conhecido como Guerra Tola, Guerra Estranha, uma piada de guerra na palavra dos franceses, um Trole de Guerre. Esse período por que ele ficou conhecido assim? Lembrando, esse período vai de setembro de 1939 até maio de 1940. Por que esses meses ficam conhecidos como piada de guerra ou guerra estranha? Porque a gente já sabe que no dia 3 de setembro tanto a França como a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Só que um combate efetivo entre as forças alemãs e francesas ou alemãs e inglesas só vai ocorrer em maio de 1940. É por isso que esse período fica um pouco estranho porque apesar das promessas de ajuda que a Inglaterra ou a França fazem aos países invadidos neste período, não há um enfrentamento direto ou pelo menos a maior parte dos enfrentamentos não envolve diretamente as potências que declararam guerra entre si. É por isso que esses meses ficam conhecidos como guerra tola porque a Inglaterra e a França já tinham declarado guerra mas a gente viu por exemplo no caso da Noruega ah vou enviar ajuda enviar ajuda não deu certo no caso da Holanda quando foi chegar alguém acabou bombardeia Rotterdam cinco dias já tomou o país então a gente percebe que nesses meses é justamente por isso que chamam de guerra estranha ou guerra tola porque as principais potências que declararam guerra não se enfrentaram até então e é inclusive por este motivo que muitos livros sobre Segunda Guerra Mundial e diversos documentários pulam falam da invasão da Polônia e vão diretamente para a invasão da França alguns apenas comentando brevemente sobre o que eu falei nas aulas passadas sobre a Batalha da Finlândia a invasão da Noruega e da Dinamarca e a invasão dos Países Baixos entenda-se Holanda e Bélgica por isso que pulam normalmente porque não há um enfrentamento direto entre as grandes potências o nome desses planos que eu falei que se complementam o plano francês ele chamava-se plano Dille D-Y-L-E plano Dille ele que vai prever lá nos seus relatórios que a França caso haja uma invasão da Alemanha acredita-se também que a Alemanha vai invadir pelo norte da Bélgica então o plano Dille vai falar olha vamos além de ter um reforço forte na linha Maginot caso a Alemanha resolva tentar fazer um ponto de ruptura na linha Maginot vamos além disso enviar as nossas principais e melhores tropas para o norte da Bélgica porque provavelmente será por lá que a Alemanha invadirá enquanto o plano alemão chamava-se plano Manstein M-A-N-S-T-E-I-N plano Manstein em homenagem ao homem que elabora o plano Manstein Eric von Manstein esse plano Manstein ele é um aperfeiçoamento do plano amarelo esse plano amarelo inicialmente ele sofre algumas modificações a gente viu que caiu um avião em território belga com plano amarelo etc etc ainda naquele primeiro momento em janeiro de 40 quando caiu um avião na Bélgica esse plano amarelo ele prevê de fato o que a França esperava aquela invasão do norte da Bélgica esse plano amarelo vai sofrer algumas modificações aí quando ele se modifica mais bruscamente dão o nome de plano Manstein em homenagem ao seu grande elaborador um grande estrategista que a Alemanha tinha nessa segunda guerra mundial tá primeiro momento de enfrentamento entre as tropas francesas e alemãs batalha de Hanout H-A-N-N-U-T Hanout região central da Bélgica dia 10 de maio cuidado pra não se confundir aqui porque no dia 10 de maio então vale lembrar eu vou frisar nisso porque aqui já chegou num ponto da guerra que não tem mais como falar ó então terminou a Bélgica agora começou a França termina a França as coisas vão ocorrendo simultaneamente é um caráter da segunda guerra mundial também então fica muito difícil fazer cronologicamente tudo bonitinho então dia 10 de maio você tem invasão da Holanda da Bélgica e diga-se quando fala em invasão da Bélgica se a gente considerar que o plano Manstein prevê a chegada a Sedan na França e posteriormente a tomada de Paris invasão da Bélgica invasão da França então tudo é dia 10 de maio então muitas vezes o que eu falei na aula passada sobre invasão da Bélgica as batalhas da Bélgica estão ocorrendo ocorrendo simultaneamente com essa batalha de Ranute essa batalha de Ranute Ranute é uma cidade na região central da Bélgica que vai ser palco da primeira batalha entre a Alemanha e a França na segunda guerra mundial puta eu acho isso sensacional eu gosto quando começa aí e também a batalha de Ranute pode ser considerada o primeiro enfrentamento direto entre tanques de guerra os tanques de guerra alemães contra os tanques de guerra franceses na segunda guerra mundial se enfrentam pela primeira vez na batalha de Ranute que tem início em 10 de maio 10 de maio pela manhã algumas tropas alemãs chegam em Ranute e as francesas também mas inicialmente tanques leves tanques de reconhecimento vale lembrar aqui que na segunda guerra mundial o que ocorria tanto no plano aéreo como no caso dos aviões quanto no plano dos blindados no caso tanques de guerra você tinha várias escalas de armamentos os tanques de guerra alemães então praticamente todos recebem o mesmo nome você tem panzer panzer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não ocorre isso nos outros países aí são diversos nomes os panzers 1 e 2 eram tanques leves de reconhecimento e foram muito utilizados no início da segunda guerra mundial e é um tanque de reconhecimento o que ele faz ele de fato reconhece o terreno ele vai lá ele não tem uma defesa ele não é um tanque tão forte tão bem estruturado pra se envolver numa batalha grande mas ele se tem alguma resistência no local que ele tá fazendo reconhecimento ele pode ou esperar alguém ou esperar um tanque mais forte chegar ou ele vai falar puta aqui não vai rolar ele consegue ainda ele tem uma capacidade ele tem uma blindagem um armamento que faz com que ele não se perca ele consegue sair da região então vai ser ideia de tanque de reconhecimento no dia 10 de maio inicialmente você tem enfrentamento de tanques de reconhecimento o Panzer I e II alemães contra o principal tanque aí nesse início do 10 de maio é um tanque de guerra francês chamado Hotchkiss é H-O-T-C-H-K-I-S-S esses tanques Hotchkiss então faziam parte da divisão ligeira mecanizada DLN francesa e ele se enfrenta no dia 10 de maio com no início na manhã desse dia 10 de maio com os Panzers I e II mostrando que não havia no enfrentamento direto de tanques uma superioridade muito grande da Alemanha isso é preciso falar eu vou falar mais disso mais pra frente eu separei aqui alguns autores que falam isso bibliografia da segunda guerra mundial porém no final da tarde à noite os Panzers III e alguns modelos IV chegam a Hanout isso por parte da Alemanha falei em Panzer eu estou falando em Alemanha e do outro lado chegam uns tanques de guerra franceses chamados Somua Somua S35 eu peguei uma tabela pra mostrar essa diferenciação dos Panzers pra que fique bem claro que talvez pelo belicamente falando a capacidade de blindagem e de de ataque desses tanques de guerra eram extremamente similares e pode-se considerar que o Somua S35 era superior ao Panzer III e são os principais enfrentamentos os principais ocorrem entre esses dois tanques bom as características eu peguei a tabela que eu vou ler não tem jeito peso os dois pesavam 20 toneladas tripulação o Panzer III tinha a tripulação de 5 homens enquanto o Somua 35 tinha a tripulação de apenas 3 isso já mostrava um problema e eu vou explicar por que você tem um tanque de 20 toneladas com armamento forte um tanque que já não é de reconhecimento é um tanque pra atacar dentro do tanque cabiam 5 homens e dentro do tanque com 5 homens você tem uma melhor divisão de tarefas quando você se especializa isso me lembrou muito o Fordismo que a gente estuda na faculdade de administração faculdade de economia você estuda o Fordismo que foi aquela prática que o Ford aplicou da ideia do Taylor anteriormente na fabricação de carros e envolvia uma especialização do trabalho e aqui dentro dos tanques ocorre mais ou menos a mesma coisa porque o cara vai falar bom tem quantas metralhadoras tem duas então precisa de dois homens no mínimo cada um pra uma dessa e aí pra dirigir precisa de mais um legal o que acontece que pelo fato do tanque alemão Spanzer 3 ser tripulado por cinco homens enquanto o SOMO a S35 tinha apenas três isso gerava uma sobrecarga de trabalho pra quem tava controlando o tanque francês e fazia com que a dispersão fosse muito maior a organização ficava mais difícil lembrando que na época não tinha celular não tinha e-mail smartphone nem whatsapp então a comunicação era feita primordialmente entre os tanques por código morse era um sistema que envolvia o código morse e você recebia então a mensagem da localização dos outros tanques pra você ter noção de onde você tá indo gente às vezes eram 300 tanques 500 tanques de uma vez só é difícil não é olhando assim que você vai falar ó tá fácil não então você precisava ter a comunicação dos tanques alemães foi sem dúvida nenhuma um dos principais motivos que fizeram o destaque tão grande desses Panzer 3 falando então ainda nessa tabela o rádio o Panzer 3 tinha rádio e o S35 não ó a comunicação que eu falei hein blindagem máxima olha a blindagem olha os milímetros da blindagem 30 milímetros de blindagem no Panzer 3 e 55 do S35 quer dizer quase o dobro de resistência a blindagem mas mesmo assim não foi suficiente por quê? porque não tinha rádio faltava organização e um fator que vale lembrar que eu já falei mas é bom falar de novo acho que eu não frisei muito aquela velha escola francesa prevalecia e o que a velha escola francesa falava? a velha escola dizia que os tanques de guerra eram meros acompanhantes da infantaria eram meros apoiadores eles dariam um suporte para a infantaria por que que eles falavam isso? porque funcionou assim na primeira guerra porque a França ganhou a primeira guerra e trabalhou mais ou menos por aí e a Alemanha diferente que trabalhou assim na primeira falou puta gente tomou um pau então vai ter que mudar e muda Heisguderen acho que eu falei na outra aula falo aqui de novo o pai da Blitzkrieg que vai falar tem que usar a divisão blindada separada da infantaria isso é um passo à frente que a Alemanha estava na época em relação aos seus aliados principalmente em relação à escola militar francesa então a gente viu que o peso é igual a tripulação do Panzer III é um pouco maior a blindagem do Somo é 55 milímetros contra a 30 do Panzer III velocidade máxima de cada um mais ou menos 40 km por hora e mais um ponto positivo aqui para o S35 a autonomia dele porque não é muito difícil o tanque de guerra não funciona com pilha Duracell então não é comprar duas pilhas palito colocar lá atrás e ele sai dura anos não é assim que funciona você tem que ter gasolina precisa de petróleo precisa ter combustível para rodar todos esses tanques e aí o interessante é que o tanque vai ter uma autonomia com o tanque ficou um pouco estranho o tanque vai ter uma autonomia com o tanque de gasolina pois é então vamos mudar a frase o veículo blindado de guerra vai ter uma autonomia de rodagem em virtude entre outros fatores do tamanho do seu tanque de gasolina da sua tecnologia e olha o S35 o S35 tinha uma autonomia de 280 km ou seja não precisa parar para abastecer por 280 km enquanto o Panzer III tinha uma autonomia bem menor de 165 km por que eu falei tudo isso? para mostrar que nessa batalha de Hanute inicialmente esses tanques de guerra que se enfrentam apesar da Alemanha conseguir derrotar na batalha de Hanute que vai de 10 a 14 de maio de 40 mais ou menos a Alemanha ela consegue enfrentar esses tanques franceses e consegue derrotar e fala bom mas se os principais tanques franceses eram mais fortes eram mais resistentes como que a Alemanha nazista consegue? porque a tática era outra a tática era outra é o que eu falei esse uso da divisão blindada separadamente isso que a gente está falando ainda é daquele norte da Bélgica aquela região que na visão do plano Manstein era uma região secundária de ataque o Grosso vai trabalhar na região das Ardenas porque é por lá que eles vão chegar a Sedan na França e aí de fato dá início a uma empreitada dentro da França para tomar Paris tomar Calais Calais posteriormente Bolonha Bolonha pode falar então essa batalha de Ranult é um marco desse da parte secundária do plano Manstein enfrentando esse o exército francês pode ser considerada a primeira batalha de tanques da segunda guerra mundial vale lembrar também que ambas as perdas tanto a Alemanha como a França perderam vários tanques e a Alemanha viu que o poderio bélico francês não era uma brincadeirinha que eles estavam ali para resistir e também viram o tamanho do S35 mas a tática estratégia alemã vão fazer com que não tenha muita não tenha o exército francês não consegue se organizar o suficiente mas um detalhe agora falando aqui desse avanço até Sedan então nós falamos um pouco desse avanço alemão na região central agora eu vou passar para o sul da Bélgica nós vamos trabalhar com aquela parte principal do plano Manstein que previa lá que o objetivo principal dele era chegar a Sedan na França e pela região das Ardenas que o Guderian já tinha aprovado já tinha falado pode ir que vai dar certo a gente vai passar com os Panzers 3 e 4 e não vai ter problema e realmente o Guderian tinha toda a razão não teve problema eles conseguiram e vale lembrar também aqui que a Luftwaffe a força aérea alemã está trabalhando sempre em conjunto com todos esses tanques de guerra principalmente na região das Ardenas no primeiro momento de Blitzkrieg essa guerra relâmpago que vai entrar pelo sul com tropas do Guderian do Rommel a sétima divisão dos blindados que era comandada pelo Rommel no sul da Bélgica ficou conhecida como divisão fantasma porque o sujeito lá o francês olhava para trás e falava não tinha ninguém ele olhava de novo tinha aparecido todo mundo e já tinha derrotado tudo eles chegavam sem fazer barulho eles chegavam muito rápido sorrateiros isso é uma das características então da guerra relâmpago aplicada pelo Guderian principalmente e essa Luftwaffe ela trabalha em conjunto e na região das Ardenas você tem um domínio aéreo da Alemanha muito grande e isso faz com que a própria força aérea francesa não consiga identificar primeiro que eu já disse que não acreditavam que pelas Ardenas alguém iria passar mas sempre é uma tentativa uma desconfiança fala bom vai passar um ou outro tanque por ali então mesmo os aviões franceses que tentaram fazer um reconhecimento da região das Ardenas na época aquele céu da Bélgica estava tomado estava dominado pela força aérea alemã então os franceses além de não conseguir enxergar muito bem o que acontece na região das Ardenas lá também por ser uma floresta então os tanques passam por debaixo de muitas árvores dificulta esse reconhecimento aéreo e o exército francês joga com a crença e fala bom então realmente é de fato é por lá que eles vão é pelo norte vai ser uma cópia uma mera cópia do plano Schlieffen isso aí até o dia 12 13 estava na cabeça dos franceses que o plano seria pelo norte eu estou destacando isso porque isso é muito importante relação de complementariedade entre o plano Dill e o plano Manstein que o plano Dill foi um convite à Alemanha foi um convite tá esse grupo de exércitos do sul alemão vale destacar duas divisões comandadas aqui por Erwin Rommel e pelo Heinz Guderian eles conseguem chegar a Sedan no dia eu anotei aqui no dia 15 no dia 14 para o dia 15 eles conseguem em 4 dias eles passam a Floresta das Ardenas chegam a Sedan na França encontram uma situação um pouco precária do exército francês em virtude daquelas crenças todas que por ali não haveria ataque mas ainda existe uma resistência naquele local que não consegue durar muito essa cidade de Sedan na França ela tem um rio um rio chamado Meuse M-E-U-S-E Rio Meuse eu já vi alguns livros com a tradução para o português como Rio Mosa M-O-S-A mas em geral o nome de rio não se traduz você fala o nome do rio mesmo então eu vou falar Rio Meuse Sedan no dia 15 a primeira divisão a passar pelo Rio Meuse lembrando que para passar por um rio você precisa do que? da ponte e a ponte muitas vezes é o que? quebrada pelo país pelo próprio país que está sendo invadido mas consegue entrar e aqui vale ressaltar dois fatores para essa ruptura do Rio Meuse em Sedan então lembrando vou recapitular aqui porque eu sei que começa a ficar complicado batalha de Hanutz na região central da Bélgica com a força secundária alemã lutando contra o grosso do exército francês aqueles Panzer III enfrentando os S-35 franceses enquanto no grupo de exército sul que atuava na região das Ardenas ele chega a Sedan no dia 14 e 15 ele vai encontrar uma situação um pouco precária e consegue romper uma ruptura desse passar o Rio Meuse com o seu exército passar com centenas de tanques por um rio não é um trabalho fácil por isso que se fala em ruptura do rio porque realmente você tem que enfrentar diversos fatores que contribuem para que o tanque não passe inclusive o próprio rio não é um fator que ajuda dois fatores que valem ressaltar aqui para dizer porra mas por que que ele conseguiu passar pelo Mons por que que o Romeu consegue e por que que o Guderian vai atrás e dá as ordens para as tropas e tem um sucesso nessa passagem o primeiro dos fatores pode se considerar sendo a decisão a tomada de decisão do Guderian apesar de alguns superiores seus como Kleist falarem que era para ele recuar porque essas divisões blindadas estavam indo muito rápido a infantaria não estava alcançando pensem vocês num exército andando mesmo andando caminhando e lá na frente uma divisão blindada andando não sei quantos quilômetros por hora então você começa a ter um distanciamento a infantaria vai assim e a blindada anda mais rápido existia um certo receio por parte ainda o general o general desse grupo de exército sul que mandava em tudo chamava-se Rundsted R-U-N-D-S-T-E-D-T Rundsted e existia o Guderian ele era o cara que enxergava a capacidade da divisão de blindados muito além ele foi além e a decisão dele então um dos fatores para a ruptura do Murs pode se considerar que foi essa decisão do Guderian falar o Kleist e o Rundsted falando para ele olha espera um pouco porque a infantaria precisa chegar e o Guderian falou assim eu não vou esperar porque a divisão blindada vai chegar na França a gente vai conseguir tomar a gente toma lá espera vocês e o Guderian faz isso e dá certo e o segundo fator que a gente pode considerar é a velocidade dos tanques de guerra alemães que não era muito esperada pelos franceses não era não acreditaram aqui eu vou fazer um destaque para um sujeito chamado Charles de Gaulle esse Charles de Gaulle é Charles de Gaulle Charles de Gaulle enfim o francês fala Charles de Gaulle Charles de Gaulle é um sujeito que tem um destaque muito grande ao longo da segunda guerra mundial cheque do exército francês posteriormente ele fazia parte daquela escola nova que queria a exemplo dos alemães o Charles de Gaulle queria uma divisão blindada separada da infantaria ele pedia uma autonomia maior dessas divisões blindadas porém aquela velha escola ainda no comando com o Joffre ainda falava não não e não até que tomaram um pau e o De Gaulle tinha razão inclusive ele vira presidente da França no pós-guerra ficou muitos anos como presidente da França e hoje o aeroporto internacional de Paris leva o nome dele aeroporto internacional de Paris também é conhecido como aeroporto internacional Charles de Gaulle por causa desse sujeito eu peguei uma tabela aqui também que tem pra gente ter uma ideia de números de tanques números de divisões e tal acho que vale a pena falar e eu vou fazer aqui a relação só entre a Alemanha nazista e o total dos aliados nesse momento Inglaterra França e Bélgica tá nesse então nesse início da invasão da França olha só os tanques de guerra os aliados possuiam 3.500 contra 2.500 alemães quer dizer você tinha aí um superávit de mil tanques na parte dos aliados os aliados tinham mais tanques claro que é necessário lembrar que muitos dos tanques por exemplo franceses que foram inicialmente empregados na segunda guerra mundial eram tanques alguns tinham sido utilizados até na primeira guerra mundial podiam estar num museu falando a primeira guerra isso aqui mas era o que eles tinham pra usar e um dos motivos por que que não renovou por causa daquela velha escola francesa que falava não a gente ganhou assim agora não vai mais ter guerra vamos só fazer a linha Maginô gastar aqueles 250 milhões de euros em valores atuais e vamos só ficar na defensiva que não investe em arma não só pra mostrar então essa diferença número de canhões canhões 14 mil canhões aliados contra 7.700 alemães número de aviões no caso dos aviões realmente a força aérea nazista vai atuar com 2.700 aviões e os aliados com 2.100 mas você vê que nos outros pontos a Alemanha estava inferior em número esses canhões que eu falei aqui eu gostaria de destacar um só que é o canhão anti-tanque de 88 milímetros também conhecido como canhão flack esse canhão anti-tanque ele tem um destaque muito grande na invasão da França e ao longo da guerra porque ele consegue segurar muito o tanque de guerra dos aliados esse canhão de 88 milímetros alemão tá bom e aí você deve estar se perguntando bom então nós estamos falando aqui falamos mais ou menos do dia 10 até o dia 15 e o que ocorre nesse período então é de fato um avanço alemão dentro das terras francesas uma vitória alemã na batalha de Ranuth porém vale lembrar que ambos os lados tiveram perdas consideráveis e aí no sul o exército alemão encontra menos resistência só que o que acontece com esse avanço que eu falei a divisão blindada ela sai lá do de Sedan e começa a avançar dentro do território francês e a infantaria vai ficando vai ficando vai ficando e o que acontece eu comentei em outra aula que uma das táticas da guerra relâmpago é justamente um foco um ponto de ruptura no exército aliado e o que ocorre é que a Alemanha forma um estreito um estreito de ataque é um corredor de ataque muito estreito e o que acontece você tem um corredor aqui que está entrando na França e os aliados enxergam então a possibilidade de atacar pelo norte ou pelo sul essa faixa que fica da saída de Sedan essa saída de Sedan inclusive tem o objetivo de chegar em Abbeville só que o caminho como eu disse ele forma um estreito então isso facilita para as tropas que estão tanto no norte como no sul dos aliados atacarem é um ponto fraco dessa Blitzkrieg alemã desse avanço muito rápido do Guderian e no dia 17 de maio pode-se considerar que foi o primeiro contra-ataque francês que teve algum destaque e aí fica o nome da cidade é Montcornet M-O-N-T Cornet Cornet está sem o A no final Montcornet que ficava 60 km a oeste de Sedan por aí você vê que fica no dia 14 e 15 eles vão chegar em Sedan e logo ocorre esse avanço para Montcornet até um pouco mais um pouquinho depois de Montcornet e aí o Charles de Gaulle vai liderar esse ataque em Montcornet a resistência francesa os principais contra-ataques aqui que valem a pena destacar da França nesse momento são os contra-ataques de Montcornet no dia 17 no dia 19 um contra-ataque em Cressy C-R-I-C-Y e aí só no dia 28 de maio vai ter um contra-ataque em Abbeville como eu disse que depois da chegada em Sedan havia esse objetivo em chegar em Abbeville coloca no mapa eu já disse que eu vou tentar disponibilizar os mapas por links aqui embaixo vou fazer um scanner e tentar passar para a internet qualquer coisa pode deixar um comentário também aí pedindo os mapas mas se não procura na internet mesmo onde são essas cidades porque você vai ter uma noção maior dessa rota de como que isso estava acontecendo a invasão da França a gente também não pode deixar de falar da BEF British Expeditionary Force ou Força Expedicionária Britânica eu não gosto de estrangeirismo eu não gostaria de falar British Expeditionary Force mas eu vou ser obrigado a usar sigla em inglês BEF e por que eu vou usar BEF? porque se eu usar Força Expedicionária Britânica depois a gente vai confundir com a Força Expedicionária Brasileira que vai ter destaque na Itália eu vou fazer uma aula só sobre essa invasão uma ou duas aulas só sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial então para não confundir você desde já quando eu falar em Força Expedicionária Britânica eu vou falar BEF a BEF eu não vou falar em FEB porque FEB é Força Expedicionária Brasileira de Getúlio Vargas que foi órgão do Exército Brasileiro que foi para a Segunda Guerra Mundial mas a gente ainda não chegou lá isso é mais para frente tem muito caminho para rodar mas eu não poderia então deixar de falar sobre essa Força Expedicionária Britânica a BEF cujo líder era o Lord Gort G-O-R-T eles vão quase que imediatamente para território belga no dia 10 de maio também vão exercer um papel importante aí que a guerra começa como eu até disse no começo do vídeo aquela guerra estranha acaba porque agora as potências estão se enfrentando tanto a Inglaterra como a França estão lutando em território belga inicialmente contra a Alemanha e vale destacar um tanque de guerra britânico chamado Matilda Matildas 1 e Matilda 2 os Matildas você põe na internet o Matilda você vai encontrar o modelo do Matilda X, Y, Z todas as características eu achei necessário ler aqui aquelas apenas para o Matilda eu vou pedir para você se você tiver mais interesse você busca na internet a ficha técnica dele tem tudo a segunda guerra mundial como eu já disse é um assunto que não acaba então sempre vai ter alguma coisa que eu não falei ou que vocês vão descobrir em casa mesmo lendo outros livros enfim nesse momento então da guerra mais ou menos aí para o dia até dia 19 20 você tem a Alemanha avançando avançando e a França apesar de oferecer uma resistência ela começa a perceber que não vai rolar que não vai conseguir ganhar e aí existia uma possibilidade do que? de recuo do exército francês para uma eventual saída do território francês a Inglaterra daria um asilo para o exército francês caso eles não conseguissem resistir a invasão nazista e de fato o que ocorre é exatamente isso tem até uma tem uma batalha eu vou falar um pouco dessa essa batalha de Arras como eu falei mesmo é A-R-R-A-S batalha de Arras ela vai ter lugar aí mais ou menos entre o dia 20 22 eu estou falando dela porque tem uma simbologia muito grande a Arras na primeira guerra mundial o exército alemão perdeu na batalha de Arras para a França e não é o que ocorre a história não se repete na segunda guerra mundial quando a batalha de Arras a Alemanha ganha e a batalha de Arras também vale dizer que envolveu tanto a força britânica como a força francesa em Arras contra o exército nazista mas não consegue a Alemanha de fato consegue derrotar os Matildas derrota os S-35 e aí o avanço alemão continua eu tenho aqui no dia 24 a Alemanha já chegou a Calais C-A-L-A-I-S Calais você vai ver que isso aí é no norte da França formou-se um eixo do sul da Bélgica até o norte da França Calais que vai ser palco posteriormente lá no dia D vamos falar lá nas últimas aulas desse dia D mas enfim nesse momento Calais já está tomada até no dia 24 e curiosamente aqui é um ponto chave para a compreensão também da invasão da França nesse dia 24 o avanço dessas divisões blindadas alemãs foi tão grande que até o exército nazista que está lá em Berlim toma um susto quando chega a notícia fala olha a gente já chegou aqui dia 24 já dominamos tudo já conquistamos os principais portos aqui na região de Bolonha na região de Calais no norte da França e está sossegado e o que acontece eles iam dar prosseguimento a partir desse momento na costa francesa no dia 24 o exército de Romeu essas divisões blindadas mas existe uma ordem até hoje existem algumas controvérsias sobre essa ordem se foi o Hitler se foi o Kleist se foi... o que interessa é que chegou a ordem chegou a ordem e falou não, ó para para e isso no dia 24 no dia 24 ele falou olha, para porque vocês precisam esperar a infantaria vai chegar mais combustível não continua porque pode ser muito perigoso quando na verdade essa ordem para as divisões blindadas pararem foi o milagre que o exército francês e o exército britânico estavam esperando pode-se considerar essa ordem independente de quem a tenha enviado um milagre para o exército francês e britânico porque no ritmo que estava provavelmente tanto o exército britânico como o francês iriam sucumbir às forças alemãs e nesse momento você tem quase 300 mil soldados no norte da França então no dia 24 você tem essa parada essa parada do exército alemão que na época os franceses e britânicos falam o que aconteceu um pouco inexplicável mas eles aproveitam para que? para fugir 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 mesmo a fuga ganhou o nome um dos portos que a Alemanha não tinha tomado no norte da França era o porto de Dunkerque e a fuga fica conhecida como evasão de Dunkerque fuga de Dunkerque que iria então alguns encoraçados de navios britânicos iriam pegar resgatar diversos soldados tanto franceses como britânicos em torno de 300 mil soldados para a ilha para especificamente muitos chegariam até Dover a ordem foi emitida por um almirante britânico chamado Bertram Ramsey e o Ramsey ele que manda essa ordem da Operação Dynamo Operação Dynamo é um codinome para essa fuga de Dunkerque então a Operação Dynamo e fuga de Dunkerque é primordialmente a mesma coisa nesse contexto de 40 que vai falar olha final de maio lembrando que começa a invasão então no dia 10 e no dia 24 existe essa ordem milagrosa para os franceses britânicos existe essa ordem nazista falando para parar e eles param vão se reorganizar e dá início então tem início então a Operação Dynamo que vai envolver a fuga de Dunkerque onde vão somar-se mais ou menos 300 mil soldados tanto franceses como britânicos para retornar a Inglaterra e fugir do exército nazista que com certeza teria tomado Dunkerque e aí a gente não ia ter essa história para contar ia ser mais ou menos umas 300 mil vidas aí se você vai perguntar pô mas deu tempo de fugir 300 mil pessoas bom duas coisas para se considerar a primeira delas é que não só as embarcações militares inglesas foram acionadas nessa história na época pois é aí o primeiro ministro já era o Churchill o Churchill curiosamente ele se torna primeiro ministro da Inglaterra com a demissão do anterior que era o Neville Chamberlain o Chamberlain se demite no dia 10 de maio de 40 e o Churchill toma posse então com o primeiro ministro inglês no dia 10 de maio de 40 e esse mesmo dia um dia foi o pior dia não tinha pior no dia que ele toma posse você tem alemã nazista invadindo a Bélgica Holanda com o objetivo de chegar na França o Churchill tomou as rédeas do governo inglês nesse contexto aí no dia 10 de maio então essas duas coisas para se considerar sobre a fuga como saíram quase 300 mil é que não só as embarcações militares inglesas foram utilizadas como também pediram ajuda as lanchas de privadas mesmo o sujeito estava lá ele tinha um barco morava no sul da Inglaterra ali falava não meu barco consegue atravessar o canal da Mancha então vai e os caras começaram a descer ali indo para o sul no canal da Mancha pegava o soldado voltava pegava o soldado voltava conseguiram retirar de território francês em torno de 260 mil soldados desses 41 42% eram franceses e o resto era inglês eram todos ingleses essa invasão essa fuga então de Dunkerque foi muito bem sucedida mas foi bem sucedida também por essa questão de ter ocorrido uma parada do exército nazista e aqui a partir dessa fuga de Dunkerque no dia 26 há uma retomada então do andamento lembrando dia 24 para as divisões blindadas elas param no dia 26 elas retomam mas as condições climáticas já são um pouco diferentes isso dificulta um pouco e é necessário lembrar que enquanto as tropas resistem enquanto as tropas elas fogem enquanto muitas estão fugindo para a Inglaterra algumas outras estão fazendo o que? dando cobertura pelo menos tentando segurar o exército nazista o Churchill vai falar inclusive que o exército francês no momento da evasão de Dunkerque teve um papel muito importante em conseguir segurar o exército nazista para que não para que o exército as forças de Romeu essas divisões blindadas não conseguissem chegar a Dunkerque eles conseguem em boa parte teve um sucesso no dia então eu escalei aqui dia 25 de maio já está a situação já está péssima enfim esse avanço nazista ocorre muito rápido eu anotei aqui um trecho que eu fiquei um pouco espantado confesso que no dia no dia 20 de maio as forças nazistas chegam a uma cidade chamada Amiens Amiens cidade essa da catedral de Amiens famosa no mundo inteiro ela ficava a 60 quilômetros de Perrone e em 60 quilômetros foram feitos assim em pouquíssimas horas e a cidade de Abbeville que eu tinha falado ela fica a 23 quilômetros do Canal da Mancha então era por isso que essa se você procurar o nome dessas cidades no Google e traçar uma rota você vai enxergar eu vou falar pra você no dia 19 o exército nazista estava em Perrone no dia 20 na hora do almoço em Amiens você tem um avanço de 60 quilômetros às 9 horas da manhã do dia 20 eles ainda conseguem chegar em Abbeville e meia noite eles chegam em Noël Noël já é na costa mesmo da França então em dois dias é um avanço de quase 100 quilômetros com todos os tanques de guerra todos os armamentos é uma velocidade considerável pra época e bom eu vou tentar disponibilizar esses mapas porque vai facilitar se não você põe lá Perrone depois você põe Rota para Amiens Rota para Noël Rota para Abbeville e traça um mapinha você vai ver o caminho que as tropas nazistas fizeram dentro da França eu fiz isso é bem interessante fazer isso pra quem gosta bom se você já assistiu sete aulas tá assistindo a oitava meu amigo você gosta de segunda guerra mundial então eu recomendo que você faça isso voltando eu vou tentar disponibilizar os mapas tá cenas emblemáticas após essa fuga de não quero que evidentemente a França vai ser tomada e agora se você estava esperando eu falar em França de Vichy você vai ter esse momento incrível aí agora a França de Vichy por que se fala em França de Vichy Vichy era uma cidade no sul da França é V-I-C-H-I-Y França de Vichy existe no armistício que é dado no dia 20 no dia 20 de junho entre a França e a Alemanha vale lembrar também que no dia 16 de junho o chefe do governo francês era o Paul Renault R-E-Y-N-A-U-D Paul Renault Renault e o Paul Renault ele não aceita ele não quer trabalhar em conjunto com o Churchill no dia 16 ele cai fora dia 16 de junho e o governo francês passa o bastão por um sujeitinho chamado Philippe Petain e esse Philippe Petain ele vai desempenhar um papel no mínimo curioso ao longo da segunda porque ele não é de fato um colaboracionista ele não colabora diretamente com as forças alemãs mas ele vai aceitar com maior facilidade a imposição que Hitler faz a França ele vai respeitar as condições do armistício armistício esse assinado no dia 20 de junho no mesmo vagão de trem em Compiègne que C-O-M-P-I-E-G-N-E Compiègne que foi assinado o armistício da primeira guerra mundial então isso foi uma Hitler fez de propósito isso porque no mesmo vagão 20 anos antes 21 anos antes os alemães se renderam aos franceses e 20 anos depois no mesmo vagão Hitler fez questão de falar ó entra aí pra você ver o que eu senti a França se rende alemã no mesmo vagão então Filipe Petain sendo chefe do governo uma das imposições do armistício que a Alemanha impõe à França é que o território francês seria dividido em dois existiria ainda uma pequena autonomia inclusive com direito à elaboração de uma constituição essa constituição nunca foi elaborada mas teria direito à elaboração da constituição na região sul dividem a França em dois em duas região sul vai ser administrada pela França de Vichy cujo líder é o Filipe Petain Marechal Filipe Petain e a França do norte região administrativa aí seria Paris mesmo seria dominada pelos nazistas e usada pelos nazistas etc etc então para você que quer anotar uma data a invasão começa no dia 10 de maio a invasão da França junto com a invasão da Bélgica e da Holanda simultaneamente no dia 15 de maio a Holanda capitula a Holanda perde no dia 28 a Bélgica se rende e no dia 20 de junho ocorre essa rendição francesa com armistício assinado entre Hitler e Filipe Petain no mesmo vagão de trem Paris só para falar uma curiosidade eu não vou evidentemente a aula já está até passou um pouco do tempo que eu gostaria mas eu não vou ter como deixar de falar eu vou pretendo fazer uma aula mais para frente para falar só da resistência francesa porque a Alemanha invadida é evidente que nem todos os franceses aliás a maioria dos franceses não aceita essa invasão o jeito de chegar lá toma tua casa quer mandar nem é do seu país então a resistência francesa vai ter um papel muito importante na segunda guerra mundial a resistência francesa vai ajudar mais para frente a retomada a reconquista da França então eu vou fazer mais para frente uma aula só para falar da importância da resistência francesa na segunda guerra mundial hoje eu não vou falar e também é válido lembrar qualquer outra coisa que eu vou falar aqui em Paris uma curiosidade se você for a Paris você vai provavelmente caminhar pela Champs-Elysées entre outras coisas saiba que tanques nazistas já passaram pela Champs-Elysées fizeram a voltinha na Plastie d'Eletroir ali em volta do Arco do Triunfo mas a força aérea nazista cujo líder era o Herman Goering essa força aérea vai ficar instalada no Hotel Ritz que é na Place Vendôme enquanto eu faço esse vídeo ele está reformando mas vai abrir em 2015 e a força aérea fica lá e um quartel general do nazista dos exércitos nazistas também é instalado num outro hotel na rua em frente ao Louvre chamada Rive de Rivoli número 228 que é um hotel chamado Le Meris hotel maravilhoso saindo dali a pé você cai na na Place de la Concorde na Praça da Concorde onde foi guilhotinado Luiz 16 no famoso 21 de janeiro de 1793 onde Luiz 16 foi guilhotinado pelas forças revoltosas da França na época é só pra falar que não escolheram porcaria pra ficar depois você entra no site do Hotel Ritz Hotel Le Meris e procura lá você vai ver onde que o Hermann Guerin e a sua força aérea ficaram na França e o líder que ficou no Hotel Le Meris chamava-se Von Scholtitz Scholtitz e o Von Scholtitz ele é um sujeito que pelo que dizem eu já ouvi várias vezes que ele brigou com o exército nazista porque alguns líderes nazistas queriam destruir por exemplo a Torre Eiffel queriam implodir tudo e ele vai brigar ele vai falar não, isso aqui é patrimônio histórico do mundo vocês são tudo loucos pelo amor de Deus e o Von Scholtitz esse que se hospeda no Le Meris como um funcionário do alto escalão ele que vai dar uma segurada pra pra Alemanha não destruir Paris e de fato não houve muita depredação sumiram algumas obras de arte assim mas eu falo disso em outra aula num outro momento bom então acho que deu pra entender como que ocorreu essa invasão da França que tomou lugar principalmente desde maio de 40 até comecinho de junho você precisa conhecer então a operação DIL que foi a operação de defesa francesa o plano Manstein que envolvia esse ataque da Alemanha pra França essa relação de complementariedade precisa conhecer o que também a operação DINAMO que foi a fuga para a Inglaterra saindo de Dunkerque precisa saber daquele dia 24 de maio que a Alemanha para os seus tanques ela retém ela fala detém o ataque ela fala olha espera um pouco a infantaria chegar desse avanço do Guderian procura o Heinz Guderian na internet procura um pouco do Erwin Rommel também o Rommel vai ter um destaque posterior muito grande no Africa Corps e a gente vai falar bastante disso nas próximas aulas muito obrigado pela atenção agradeço muito se você assistiu o vídeo inteiro e se você tiver alguma dúvida você pode postar um comentário ou enviar aqui eu não sei como é que funciona mas entra no meu canal envia uma dúvida e sei lá como é que é muito obrigado pela atenção e até a próxima aula sobre a segunda guerra mundial até a próxima aula deste pequeno curso sobre segunda guerra mundial muito obrigado e até a próxima até a próxima